Graças a Deus e ao Senhor Jesus Cristo, deixa eu explicar aqui o pedido aí do Botafogo. É um sonho que eu tenho, meu pai e toda a minha família tem, de eu jogar no Botafogo. E eu tenho condição de jogar no Botafogo, eu respeito o treinador, eu respeito o presidente, eu respeito os jogadores, sei a dificuldade que o Botafogo está enfrentando agora nesses últimos jogos, tosso para que seja campeão e tudo. Eu sou um profissional e eu só estou fazendo isso por causa do meu pai e da minha mãe. Eu me humilho por causa dele, por isso que eu pedi essa chance de jogar no Botafogo e eu jogo em qualquer lugar do mundo, não tem um jogador mais veloz do que eu, porque eu treino como cuscuz, frango, batata doce, entendeu? E eu quero mostrar para vocês que tudo que eu estou fazendo é por amor ao meu pai, não é loucura, não estou precisando de dinheiro, não quero dinheiro de ninguém, não quero pedir dinheiro de ninguém, eu só quero o meu salário suado, que eu trabalho ali dentro do campo para receber, é só isso. Então, quando eu falo, quando eu peço, me humilho, pedindo para jogar no Botafogo, não é nada de loucura, não é nada disso, porque pelos meus pais eu faço qualquer coisa, entendeu? Por Deus, eu tenho Deus e o Senhor Jesus Cristo comigo. E eu sei a força que Ele me dá, eu sei o talento que Ele me deu, eu sei tudo isso, já fui campeão no Red Star, já fui melhor jogador aqui na Bahia, já fui artilheiro na Indonésia, já joguei na Malásia, já fui Pará da Saudita, já fui para o Irã e tudo, e os vídeos estão aí. Eu não tenho que ficar aqui mentindo, nem me vangloriando, nem nada não, porque isso é errado, entendeu? Eu só estou falando isso, eu só quero que vocês entendam que quando eu falo que eu sou o melhor, eu não estou com arrogância com ninguém. É que minha mentalidade é assim desde criança, eu sempre saí de casa, saí de uma cidade, Barra Bahia, cidade pequena, onde eu não tinha chance para nada. E meu pai, mas minha mãe vendeu a casa para realizar meus sonhos. E quando eu fui contratado, o Felipão me levou, fui para o Palmeiras, eles me contrataram e eu comprei a casa dos meus pais. Fernando Diniz, que está aí no Fluminense, ele sabe quem eu sou, e ele já falou de mim, ele sabe o talento que eu tenho, você está entendendo? Petkovic já conversou comigo lá na Sérvia, sabe que eu joguei lá no Red Star, que fui campeão, então, só não chamam é porque não quer. Então, espero que vocês venham a entender que tudo que eu estou fazendo é por amor ao meu pai, minha mãe, e eu sei que eu tenho a condição de jogar no Botafogo em qualquer time aqui do Brasil. Fiquem com Deus e o Senhor Jesus Cristo. Agora, acabei de treinar aqui agora, estou aqui no salão, e vou comer agora um ovo cozido e mais um queijo, batata doce, e cenoura também, e tudo. É isso aí. Fique com Deus e o Senhor Jesus Cristo.